Música Muito bem, então nós abrimos o Bloco 2 em discussão falando de Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai Basicamente o Mercosul, que é composto além desses países, também da Venezuela E por falar em Mercosul, a gente tem observado na imprensa há muito tempo que o Mercosul parece padecer de uma paralisia crônica De um lado, governos progressistas, como Lula e Kirchner, falaram no relançamento do Mercosul Diziam que iriam incluir questões sociais, criaram uma focena, mercocidades, cultura, etc Mas por outro lado, os opositores que hoje estão no poder, como Temer e Macri Criticam o Mercosul, falam que ele constitui uma camisa de força, mas não ousam abandonar o Bloco Então diante desse impasse crônico, eu gostaria que você respondesse qual é a situação atual do Mercosul O Mercosul hoje realmente passa por um processo de paralisia Inicialmente sendo um processo de integração formado por Brasil e Argentina Ganhou força com o governo FHC, na década de 90 Em que ele se utilizou da autonomia pela integração, que foi um termo cunhado por Túlio Vigevani Que ele se utilizou então do Mercosul para atingir um objetivo final que seria a melhor inserção internacional Então, desde o início do processo, o Mercosul já foi utilizado de forma a atingir objetivos considerados mais importantes E outro entrave que se pode colocar é as mudanças, são as mudanças políticas constantes dos estados participantes Por exemplo, não há uma política de estado que dê continuidade ao processo de integração Cada governo que entra promove mudanças Dessa forma, o processo de integração sofre com paralisia constantes Então agora com esses governos considerados centro-direita Que estão no poder principalmente no Brasil e Argentina Consideram um processo secundário, não tem interesse em dar continuidade a isso Como você comentou antes, foi um processo feito na primeira parte do século XXI com a Maré Rosa Que foi a ascensão dos governos centro-esquerda na América Latina Que se dedicaram mais à integração no Mercosul Então, acho que a paralisia acontece Mas não há um abandono das instituições Porque, como foi comentado em aula já Acho que quando há necessidade de recorrer às instituições do Mercosul Pelo menos elas não estão existentes lá E são somente deixadas de lado e não restintas Muito bem Você fala então que esses governos deixam o Mercosul em segundo plano Mas, apesar de deixar o Mercosul em segundo plano, o Mercosul não é abandonado Ou seja, a tarifa externa comum que une os países e coloca em graça essa camisa de força Ou seja, o país tem que negociar de volta com outros países Ela não tinha existido E aí eu pergunto, quem ganha com a tarifa externa comum? Como é que vocês veem possíveis ganhos setoriais ou nacionais desses países envolvidos Na existência dessa tarifa externa comum que unifica esses países enquanto flora? Mas eu acho que é justamente o questionamento do setor empresarial e também da própria mídia Que reforça, digamos, essa paralisia crônica que você comentou E também esse impasse é pela política interna, é por esse cenário de transformação Então não está totalmente abandonado Lógico porque há essa tarifa que, querendo ou não, ajuda a economia, o superávit A questão comercial, a balança de pagamento Mas toda essa transformação e essa falta de produtividade Ou então de resultados positivos do Mercosul Depois de mais de 25 anos da criação Obscurece um pouco os projetos de integração Os avanços das próximas etapas que seriam no Mercosul E também os projetos de política externa Daí foca mais nessas questões já criadas Como a tarifa, né? E daí que aparece só alguns setores O que poderia expandir mais ainda as ações do bloco De certa maneira fica mais focado no comercial E não expõe no bloco E aí, por exemplo, o setor automobilista O que mais ganha geralmente é ligado às montadoras internacionais Que é uma questão bem presente no Mercosul Nós falamos um pouco do Mercosul Depois volto um pouco ao tema Mas vamos falar um pouquinho da Argentina A Argentina, o principal sócio brasileiro Ela costuma ser caracterizada por uma política exterior dita pendular Às vezes prevalece uma posição mais peronista Uma terceira posição Que busca um pouco mais autonomia e desenvolvimento nacional E às vezes uma posição um pouco mais universalista Que prioriza a abertura e a aproximação das grandes potências Então, pendula entre algo mais autonomista e algo com maior abertura Como é que vocês veem a variação desse pêndulo argentino Se é que ele existe nos últimos anos? Que ele existe, eu acho que isso é bem óbvio Porque não tem uma linha contínua Se tu for olhar as ações dos governos Desde a década de... Partido do século... Partido da década de 90 Mas esse movimento pendular Eu acho que é muito mais uma mudança radical A cada governo que entra na Argentina E desde os anos 80 Com o Alfonso, o Alfonso e o José Sarni Eles tinham um perfil semelhante Uma política externa mais autônoma E foi aí que também começou o início do Mercosul O governo Kirchner e Lula Sempre a proximidade Então, acho que não se restringe somente a Argentina Essa política pendular Eu acho que... Oi? O Brasil também Isso, o Brasil também Com a mudança de governos A mudança política é constante Então, a cada governo tem um alinhamento mais terceiro mundista Ou com as potências, né? É, e daí a partir da década de 90 Com as transformações do cenário internacional A política externa, a Argentina teve que se adaptar Nesse novo contexto E daí já no século XXI Com o Nestor e depois com a Cristina Teve um foco totalmente diferente da década de 80, né? E daí a Argentina, digamos que Passou um nacionalismo mais sub-regional, né? Que focou mais na cooperação sul-sul Na questão dos países ao redor do BRICS E daí agora já com o Maurício Macro Desde dezembro de 2015 Já teve uma orientação totalmente diferente Uma orientação externa Focada mais para políticas liberais, né? Uma abertura para o comércio internacional Até em uma das notícias que eu li Dizia que a Argentina era novidade no momento Porque os países, as potências Principalmente estavam curiosas em saber Como é que seria esse governo do Maurício Macro Que a Cristina, digamos Fechou um pouco a Argentina Não tinha muitas visitas de líderes e tudo mais Era mais aquela questão de De latina... Países latino-americanos, né? E daí já com o Macro Ele já veio com a proposta, né? De chamar esses países de volta Fazer novos tratados, né? E tudo mais Então, é esse pêndulo, né? Que daí não é favorável para o país E daí não tem uma continuidade, né? As políticas Porque daí são um foco totalmente diferente E de certa forma A Argentina, nesse momento Vem ocupando o vácuo de poder Que foi deixado pelo Brasil A partir do governo Lula, né? Que toda essa visão internacional Era voltada para o Brasil No governo Lula Ascensão Um país emergente E a Argentina era deixada de lado Agora a Argentina vem tomando Esse papel na América Latina E o Brasil Perdendo certo espaço Para o governo Pêler O Pedro dos dois Está bem ao contrário É, vale lembrar que a Argentina Ela teve, na época dos Kirchner A dura negociação dos fundos abutres Que era... A crise de 2001 também foi alto Foi um baque para eles também, né? É, a crise de 2008 Que daí bate na questão das commodities O país vai ter uma crise inflacionária Que a produção argentina não dá conta Mas a questão dos abutres Ela vai ser importante Porque ela... Essa renegociação da dívida Vamos lembrar que a Argentina Teve um caroto em 2001 É, então, eu falei da crise de 2001 A gente ia falar de 2001 De 2001 de 2008 Mas também afetou depois, né? O 2008 Porque já passando lá para o Mercosul Também foi algo que Mercosul e a União Europeia, né? Foi algo que também afetou As negociações e... O comércio mesmo, né? Que daí focou mais o comércio intrarregional, né? Já que lá eles estavam focados na crise No bloco dos PIGs, né? Então... É, a crise de 2001 que você mencionou É, é importantíssima Ela que vai dar... Ela que praticamente vai fechar A Argentina para o capital internacional Por parte do capital internacional Durante muito tempo E com o governo Macri Esse problema é resolvido Ou seja, o Macri paga a dívida Renegocia de uma vez por todas E volta a abrir a Argentina Para o capital internacional Se isso vai ser bom ou ruim O tempo vai mostrar Mas o certo é que essa mudança Fica bastante clara Como é que vocês veem a importância Global, assim, do Brasil E do Mercosul para a Argentina Qual é o peso De esse... Quando se fala em Mercosul Basicamente se fala em Brasil Que são os dois principais... Os dois principais atores Vocês veem um peso muito grande E vocês veem isso como parceiro preferencial Do ponto de vista argentino Do ponto de vista argentino Acho que, quer dizer, os acordos lá O primeiro acordo, né Que foi em 92, 95, eu acho, né Que começou a mostrar A negociação comercial com a União Europeia Mas depois com todas essas questões O novo contexto internacional Foi, né, digamos assim Passou por um processo mais lento, né Não chegaram a muitos resultados Mas o Brasil é um grande parceiro comercial Da Argentina, né E eu acho que também não só a União Europeia Mas os Estados Unidos Mas a relação Brasil-Argentina Acho que desde a independência Foi de transição Um pouco de cooperação Um pouco de tensão, né Aí depois... Depois do século XXI Teve a questão do Conselho de Segurança Que teve um pouco de tensão ali, né Durante o governo Lula Então eu acho que também É muito dos presidentes, né Do foco que cada governo tem Pra daí ver se tem uma convergência ou não, né Muito bem Bom, então Dado esse panorama sobre a Argentina Nós podemos falar um pouquinho sobre Subir o Rio Paraná E aportar em Assunção do Paraguai Esses países que às vezes estão conhecidos Por questões do tipo contrabando Ou compra em Cidade Leste Vamos falar um pouco de coisas mais profundas Do nosso querido Paraguai Por exemplo, o fato de que muitas empresas brasileiras Têm se aproveitado da normativa do Mercosul Para se instalar no Paraguai Como vocês veem então a posição paraguaia do Mercosul E a situação do governo Horácio Gartzes De atração de investimentos estrangeiros direto Dentro do território paraguaio? Bom, isso começou bem logo na entrada do Paraguai no Mercosul Porque de 89 a 91 aconteceu três grandes eventos Que mudaram bem o cenário econômico e político do Paraguai Que foi a queda dos ditadores Tróxenes A segunda guerra Que o Paraguai foi o firme aliado Na luta anticomunista E era seu próprio arranjo De uma configuração regional Depois se membrana o Mercosul Porém nos anos seguintes Ela não aumenta Enquanto o Brasil e a Argentina já estavam entrando Em uma maior estabilidade O Paraguai por outro lado estava se fragilizando E essa Estagnação econômica E essa frágil transição para a democracia Não dava uma certa garantia Para o investimento do estrangeiro direto E então o aluno tinha isso O Paraguai ganhou Mas logo que cedo foi perdendo esse investimento Até aqui em 99 Foi feita a mesma aquilo E efetivado em 2000 Foi quando as empresas Em torno de umas de 50 empresas brasileiras De um bem só Foram para o Paraguai e se instalaram lá Foi a maior crítica A essas funções É que as empresas que se instalaram no Paraguai E também são empresas Tipo, muito poluentes Com empresas de celulose Embalagens, óbuns E... E... O fato de 2012 O Paraguai ser suspenso Do Mercosul temporariamente Apesar que foi só o suspenso Das funções políticas E não interferiu muito Nas funções econômicas Mas quando o atual presidente Foi reeleito Ele assumiu realmente um compromisso E dar uma garantia De um estado Um pouco mais presente Tentar efetivar E levar de uma vez por todas O tratado de livre comércio Com a União Europeia Para investir mais Trazer mais investimento Estrangeiro direto Porque também É uma característica Do Paraguai Que além de estar entre Duas grandes potências Que é a Argentina e o Brasil Ele é um... Land-Blocked Country Não tem... É um dos dois países Da América do Sul Que não tem esquerda No ar Então... Investimento estrangeiro Está sendo cada vez Uma maior fatia Do PIB Do Incão Do Paraguai E está sendo cada vez Mais tentado Pelo menos Discutir isso De uma forma mais Sistemática E institucional Dentro do Mercosul Muito bem Você mencionou Land-Blocked Country Ou seja Um país Mediterrâneo Um país cercado Para outros países Isso nos remédios Diretamente a guerra Para o Paraguai Quando Solano Lopes Tenta romper esse cerco E aí vai ao norte Da Argentina Chega a marchar Sobre o governo do sul Sobre a região Em Brotoal Mato Grosso Forma-se a Triplice Aliança Ou havia-se formado A Triplice Aliança Que vai conter Os movimentos Solano Lopes Invadiu o Paraguai E destruiu o país Então na narrativa histórica Paraguai não só perde Territórios Para Brasil e Argentina Os vizinhos maiores Como boa parte Das dificuldades De desenvolvimento Socio-econômico Paraguai Tem uma origem Nessa guerra E alguns dizem até Que uma desculpa Nessa guerra Mas enfim Que a guerra Certamente Influencia muito E aí No século XXI Como você colocava As empresas Brasileiras Principalmente As Argentinas Podem fazer o mesmo Tem ido para o Paraguai Para investir Ou seja Estão aproveitando O primeiro Supremitivo do Paraguai Dá para avaliar Que talvez Estejam devolvendo Algo para o Paraguai Talvez estejam Levando algum tipo De desenvolvimento Ou é mais Explorando o Paraguai Ou seja O que o Paraguai ganha nisso É melhor Pior Para as contas Na avaliação Na verdade Eu acho que não é Uma devolução Pela guerra do Paraguai Eu acho que é mesmo Um aproveitamento De circunstâncias Para benefício próprio E até o próprio Paraguai Tem uma política De trabalhar Com mais processos De produção Como forma De alcançar mercados globais Sabe Como ele aumenta Low country Ele precisa do Brasil Da Argentina Para levar os produtos Para o resto E também ele só Produce Produce muito faturado Mesmo com o Brasil Tipo os Ipins E este tipo de coisa De certa maneira Há um interesse Do Brasil E Argentina Mas o Paraguai Tenta ganhar alguma coisa Pelo menos Na geração de empregos E desenvolvimento Apesar dos salários Serem menores Do que aqui Mas mesmo assim Algum ganho Vai ter Muito bem Antes você mencionou Sobre um pequeno país Espremido entre Dois grandes países E aí a gente passa Para outro país Pequeno país Espremido entre Dois grandes países Que é o visite baixo O Uruguai E aí nós conversávamos Antes sobre aquela Exceção Que o Uruguai Foi concebido Como um algodão Entre cristais Entre Brasil E Argentina Pela diplomacia inglesa No momento da Guerra da Cisplatina Em que a Inglaterra Via aquela guerra Prejudicando o seu comércio E ajuda a criar O Uruguai Obviamente Foi um nacionalismo Do Uruguai E a pergunta E a pergunta é Como esse país Espremido entre Vizinhos gigantes Se posiciona Na sua política externa Em geral Bom, o Uruguai Desde 2004 A esquerda Uruguaia Está na presidência O primeiro governo Da frente ampla Ele foi representado Por Tabaréz Vásquez E com isso Teve uma Reorientação Nas políticas públicas Em diversas ordens Alguns temas Eles estavam em debate A respeito da política internacional A ser seguida Por esse governo Por esse primeiro governo Progresista As relações Mais localizadas Com a Argentina Brasil E Estados Unidos Argentina No governo anterior As relações Entre Uruguai E Argentina Não eram tão Positivas E fáceis E nesse governo Começou a se tentar Uma mudança Nessas relações E com o Brasil E Estados Unidos No projeto Da política externa Do Uruguai As relações Com o Brasil E Argentina São fundamentais Devido ao peso Da proximidade E o peso Político E econômico Que eles têm Para o próprio Mercosul E os Estados Unidos Devido a importância Global E a influência Na região Isso no primeiro Governo progressista Esse tripé Eles colocam Que ele não pode Ser visto separado Ele tem que ser visto Numa conexão Fixa Sempre em conexão No primeiro governo De Itabaré Vázquez O Uruguai Ele adotou Como orientação Essa política De inserção internacional Na diversidade Então Ele tinha uma projeção Simultânea Para o espaço regional E para o mundo O que é denominado Que a gente chama Até comentamos em aula Sobre o regionalismo aberto Já no governo De Mujica Em 2010 Foi priorizado Mais a integração regional Foi mantido também O apoio a Cuba Com alguns apoios Nas resoluções No âmbito da ONU E também foi concedida Uma ênfase A consolidação Da Unasul E no segundo governo De Itabaré Vázquez Que é o governo atual Do Uruguai As mudanças Elas têm se dado Mais na reorientação Do Uruguai Para a China Não tanto Para os Estados Unidos E isso pode se dizer Que são os avanços Da globalização Que estão associados Num reequilíbrio Do poder mundial Em que essa zona Da Ásia Pacífico Em particular A China Ela tem se tornado Um grande fator dinâmico Isso também A gente pode colocar Como o governo De Trump Que É uma incógnita Que é um governo Mais voltado Para si Então O Uruguai Precisou buscar Um outro caminho Um outro apoio Que não estava Poderia não estar conseguindo Com os Estados Unidos E a China Entra Nessa Nessa inserção Novamente Esse exemplo Cabe a todos os países Da América Porque Agora que os países Estão com viés Mais neoliberal Querendo se abrir Para o mundo Os Estados Unidos Estão De certa forma Se protegendo E a China Ocupando Esse papel Mais protagonista Essa é uma tendência Geral De acordo Vocês veem Alvo comum De Paraguai E Uruguai Concordam que Sendo dois países Menores Foi citado aqui Um tripé Da política Estética Uruguai Ou seja Às vezes Mais Olhou os Estados Unidos Às vezes Os países vizinhos Agora olhando Mais para a China Vocês percebem Que são países Que vivem De barganha Ou seja Buscando alternativas Ou nos vizinhos maiores Ou em potências externas Dá para dizer Que existem esses movimentos Buscando aqui e ali Algum tipo de vantagem Para a sua inserção Eu acredito que sim Como são dois países Pequenos O poder econômico Deles não é tão grande E nem a influência Política deles Então Sem um bloco E sem um apoio externo Eles não têm Uma visibilidade E muitas vezes Nem um apoio Uma carga econômica Capital Para Investir Para E aí O trabalho ganha Ameaça ir com um Para ganhar do outro Ou seja Olha Vou sair do Mercosul Estou olhando para a China Para ver se o Brasil A gente não responde Ouve isso Uma opinião de vocês Sobre esse progressismo Uruguai no campo social Liberação A regularização Da maconha É um dos países Pioneiros do casamento gay É um país Que tem uma política De aborto Bastante avançada Que vocês falassem um pouco Sobre essa característica E o que isso gera Uruguai Em termos de imagem mundial E o Rica também O presidente mais pobre do mundo O seu Fusquinha Ou seja Essas questões Falarem pouco Essas questões urubanas Eu acho que essas questões Mais específicas Elas podem ser colocadas Como uma política De soft power Do Uruguai Para ter uma melhor Inserção internacional Uma visibilidade Que muitas vezes Com outras questões Eles não têm E também Porque eles não oferecem Um risco tão grande De isso se tornar Algo mundial De influenciar outros países A liberalizarem a maconha Então eu acho que Isso é uma É como o Rica dizia Ninguém tem medo De imperialismo no Uruguai Então acho que isso Fica um pouco claro Vocês falaram No início Sobre Mercosul União Europeia Queria que vocês dessem Comentários sobre Essas negociações Como é que elas estão Andando Os encravos Que vocês veem Nessa negociação Que se arrasta Desde os anos 90 Ameaça Ameaça E não sai Será que sai Segundo a Luísa Ele acha que sai Até o fim do ano Mas eu acho Que tem dificuldades Dos dois lados Tem um elevado Protecionismo Da União Europeia Principalmente Para o negócio E daí Também tem A questão As comerciais No âmbito da OEC Mas as negociações Foram retomadas Porque estavam Muito lentas E daí Eu acho que Tem uma resistência Um pouco Dos dois lados Até o Mercosul Apresentou uma proposta Com regras Comerciais Números Uma proposta completa E está aguardando A resposta Da União Europeia Mas eu acho Que como também É um acordo Um acordo de livre comércio Muito abrangente Perdura tantos anos Nas negociações Eu não acredito Que não serem Não sei se saísse Até por muitos Entrados Dos dois Setores comerciais Dos dois países É porque o lobby Do agro-regócio Na Europa É muito forte Principalmente da França E Islândia Irlanda Islândia Irlanda Irlanda Que eles retomam Barreiras sanitárias Questões de qualidade Controla a qualidade Dos produtos Do Mercosul Eles têm medo De esses produtos Invadirem Seu continente E acabar Prejudicando Agricultura familiar Grandes produtores Também Então Essa é mais Uma barreira Enfrentada Desde 2012 Praticamente Quando se abriu Essa negociação Mais forte Do agronegócio Que foi suspensa E relançada No ano passado E desde que foi relançada A União Europeia Já fechou Diversos acordos Como o Japão Canadá Colômbia Peru E alguns países Da América Central Então Isso acaba Prejudicando ainda mais Fechando o cerco Para fechar um acordo Com o Mercosul Você colocou bem Colômbia e Peru Fecham acordo com a União Europeia O Mercosul não fecha E aí nós temos Uma chave Para entender a diferença Entre a Aliança do Pacífico E o Mercosul Mercosul perto de força Com relação à Aliança do Pacífico É uma tendência Ou é uma conjuntura De curto prazo É difícil Eu acho que depende Muito do contexto Até porque dizem Que a Aliança do Pacífico É um bloco mais frouxo E daí É uma das exigências Dos setores empresariais Que o Brasil Que seja um pouco Menos burocrático O Mercosul Para conseguir avançar Mas é também É um perfil Distinto É um contraste Entre esses dois blocos Mas também é uma forma De pressionar O Mercosul A avançar Porque se de repente Fechar esse ano Ou no ano que vem Esse acordo Com a União Europeia Pode ser um salto Para próximos acordos Para aprofundar Em outras questões Outros blocos Ou países Até mesmo Muito bem Para finalizar A pergunta é E a liderança brasileira E a postura brasileira Perdeu o espaço Para a Argentina Como é que vocês têm visto A atuação do Brasil Dentro do Mercosul E com relação aos vizinhos Nessa era Temer Exceto Luísio Número Eu acho que a postura De liderança Ela é inexistente Mesmo que tenha assumido A liderança provisória Do Mercosul Proforto Perdeu muito espaço Com a ascensão Do governo Temer Perdeu muito espaço No cenário internacional E termos E ajustamento Pela conjuntura interna Do país A crise A crise política Econômica São muitos Entraves internos Que possibilitam Que haja Uma redefinição Ou uma continuidade Da política externa Então O foco Realmente Atualmente no Brasil É interno E não externo E é esse Váculo do poder Que o Macri Aproveita Para Digamos Uma forma De divulgar Essa nova Argentina Que ele quer Promover A forma Discutida As eleições Inclusive Mais um Dos entraves Do Mercosul Eu acho Que a ausência De um Banco Um papel Que a Alemanha Faz na União Europeia De arcar Com o ônus Das ocorrências Do capital Como crises Ou ajudas externas Que nenhum País aqui Que compõe O Mercosul Está disposto A correr o risco Porque as dificuldades Internas Muitas vezes São superiores Como a Lívia Colocou agora Que É a situação Do Brasil E justamente O foco De cada membro Volta para si mesmo E o foco Não fica mais No bloco Nessa questão De integração E Questão regional Integração regional Comercial Econômica Mas aí É Isso Foi que a gente Estava comentando Em aula Que sempre Que os países Têm um problema Interno Isso acaba Afetando diretamente A política externa dele Que ele para Passa a pensar Apenas Nos seus problemas Internos E acaba deixando De lado A política externa É isso que a gente Está vendo No governo E mostra até A deficiência Do Mercosul Independente Dessa política externa De repente Uma falta De institucionalização Do bloco Para Andar com as próprias Ternas Muito bem Portanto Essa fraqueza interna Alimenta uma fraqueza externa E uma paralisia De Mercosul E daí Nesse encaixe Que é A aviança do Pacífico Aproveita Aproveitando Esse barco E crescendo Muito bem É isso aí Fechamos o palco E estamos no próximo